Música Vem tu, lenda minha vez Pessoa do meu amor Nada faz sentido Nesse mundo sem o seu amor Me sinto assim Vem, Senhor Viaja o meu despoio Te procurei Oceano Quase que eu me entrego A solidão Vem, Luar Passa a mim Vem, Luar Pessoa do meu amor Nada faz sentido Nesse mundo sem o seu amor Você passou Eu aprendi a sonhar Vem, Luar Você me amou Vem, Luar Vem, Luar Vem, Luar Vem, Luar Vem, Luar A lua se esvaziou Quando você chegou Vem, Luar 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 Amém. 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 Amém.